Se os dias do meu passado Renascessem novamente Eu teria a meu lado Quem eu amo loucamente Meus sonhos teriam vida Meus lábios beijos ardentes Eu não padecia mais Afogando os meus ais E a dor que meu peito sente Se voltassem meus cabelos A cor de antigamente As rugas que me envelhecem Se acabavam simplesmente Minhas pernas enfraquecidas Ficariam resistentes Eu segui a minha estrada Procurando minha amada Que eu perdi para sempre Vai bem longe aquele tempo Que jamais me sai da mente Levando a felicidade Que passou tão de repente Assim como o vento passa Vai pra outros continentes Passou minha mocidade Só deixando por maldade Avelhe-se no presente Vivo mergulhado em pranto A fingir que estou contente Carregando um sofrimento Que aos poucos Que aos poucos mata a gente No silêncio dos meus dias Eu alcançarei somente O final da minha estrada Onde eu encontro morada Pra morar eternamente